Hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro, Mercúrio no signo de Virgem, embarreirado por Saturno no signo de Peixe. Um dia dificilzinho. Quando Mercúrio e Saturno se confrontam, as más notícias tendem a predominar, tendem a ocupar as páginas das mídias e as conversas nas redes sociais, assim como os pensamentos negativos tendem a ocupar nossas mentes. Desse modo, o menor desacerto, o menor embaraço financeiro, familiar, de saúde, de relacionamento, ganham peso, gravidade e tornam-se motivo de preocupação. Nossas perspectivas ou diagnósticos de uma situação pendem para uma avaliação pessimista. Não estamos com cabeça e nem com palavras que provoquem, atraiam desfechos positivos. Desde, portanto, reuniões, apresentação de trabalhos, exposição de ideias, negociações, entrevistas de empregos, convites importantes para outro dia. As nossas ideias aqui costumam encontrar resistência. Portanto, vá muito bem preparado e muito bem fundamentado ou fundamentada se precisar apresentá-las, as ideias. Precisará defendê-las com conhecimento de causa e com bons argumentos. Trâmites burocráticos e trato com papéis desafiarão a nossa paciência. Deixe esse tema também para outro dia. Papel já é um negócio chato de lidar. Burocracia já é uma coisa que geralmente emperra. Nesse dia, não anda. Atraso ou falta de um funcionário, de um assistente ou pessoas que deixaram de cumprir suas tarefas ou cumpriram mal podem prejudicar e dificultar o seu trabalho e a sua tarefa. Também não é um bom dia para múltiplos deslocamentos e nem para locais muito distantes. O trânsito não vai ajudar. Vamos ao passo a passo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.